Salve salve, Illuminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje vou trazer um personagem mais diferente do que geralmente falamos no canal. Geralmente falamos de heróis, mas hoje vou fazer algo diferente. Irei falar de um vilão. E o que seria melhor de comentar, se não um dos vilões que mais chamou a atenção nesses últimos anos? O Batman que ri. Um Batman corrompido pela loucura do Coringa, sem nenhum tipo de bondade ou algo que segure a sua moral. Com toda a certeza, sendo um vilão bastante impressionante e interessante. Impressionante também seria se você deixar esse like aí embaixo para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva, vai fortalecer bastante seu canal para batermos a meta de 3 mil Illuminatis no YouTube. E entra no grupo do Discord que vai estar aí embaixo na descrição, caso queira conversar ou saber um pouco dos próximos vídeos. Recado dado, bora pro vídeo. O Batman que ri é uma versão do Batman da Terra-22 do Multiverso das Trevas. Nessa realidade, o Coringa da Terra-22 descobre a identidade do Batman como Bruce Wayne. E mata a maioria dos bandidos de Gotham, junto com o Comissário Gordon. Ele então submete milhares de cidadões de Gotham aos produtos químicos que o transformaram. Matando vários pais na frente de seus filhos, apenas para zoomar de Bruce. Batman acidentamente mata a Coringa durante a sua luta. Que acaba liberando uma forma de toquicina concentrada em Batman. Essa forma purificada dos produtos químicos, gradualmente o transforma em uma nova fusão de Batman e o Coringa. Um com a inteligência e a força física de Bruce. E a outra com a psicopatia e o senso de humor sádico e distorcido de Coringa. O processo se mostra irreversível, quando Batman descobre o que está acontecendo com ele. O Batman que ri, passa a dominar toda a Terra-22. Matando a maioria dos seus aliados e transformando seu filho, Demi-Wayne, em um mini Coringa. Enquanto recruta as crianças infectadas pela toquicina do Coringa. Tornando essas crianças, os seus, entre aspas, Robins raivosos. Bom, diferente do Batman convencional, o Batman que ri tem poderes. Mas bom, temos duas versões mais comentadas sobre o Batman que ri. Que é ele normal, que tem apenas alguns poderes herdados do Coringa. E esse Batman normal, é o que mais vamos focar no vídeo. E temos a sua versão conhecida como, entre aspas, o Cavaleiro Mais Escuro, ou TDK. O TDK vai ser mais dito pro final do vídeo. Aonde vamos resumir o nível e seus feitos para ficar mais fácil para o entendimento. E claro, não vamos citar todos os poderes de Batman que ri nessa forma, pois seriam muitos. Mas, vou citar os principais que ele tem nessa forma de Cavaleiro Mais Escuro. Quase Onisciência, é quando o indivíduo sabe quase tudo de qualquer coisa. Sendo limitado a poucas coisas que ele não sabe. Quase Onipotência, que é quando o personagem pode fazer quase qualquer coisa sem limitação. Mas, Batman que ri, tem a quase, porque ele é limitado a algumas coisas que ele não pode fazer. Como não poder afetar seres que são superiores a ele. Por isso, ele não é onipotente completo. Já em seu estado normal, ele possui os poderes herdados da Toxina do Coringa. Que é a... Resistência à dor. Que é quando o indivíduo possui uma grande resistência. Ou é simplesmente imune à dor. Podendo sofrer danos e nem sequer reclamar de dor. Imunidade Toxina, que é quando o personagem é imune a muitas ou todas as Toxinas. Como venenos, por exemplo. Trapassando a morte. Esse é mais complexo. Significa que Batman que ri, sempre dá um jeito de nunca morrer. Mesmo sendo mortalmente ferido. Como se ele ativasse um cheat do GTA San Andreas. E conseguir sobreviver as situações mais improváveis. Batman que ri, não se distancia muito do Batman convencional. Sendo bastante próximo a ele, na questão do atributo de durabilidade. Mesmo sendo mais magro que o Bruce Wayne principal. Mas essa diferença parece não ser tão importante assim. Iniciando meio que com o Hacks. É que seres de matéria escura. Ou seja, que vem do multiverso sombrio como o Batman. São um pouco feridos pelos seres de matéria positiva. Isso é mostrado pelo fato de Superman nem conseguir ferir direito uma versão apocalipse de Batman. Enquanto a mesma o feria bastante. Em sua luta contra o Batman principal. Ele recebe uma enorme quantidade de pancadas. E ainda assim consegue lutar. Ele até mesmo aguenta os golpes de um Batman mais violento. Em um confronto com Superman. Ele aguentou até mesmo um golpe do azulão. Que com certeza não estava se segurando muito. O que já é um feito incrível de resistência. Batman que ri, até mesmo recebeu tiros de espincada em seu peito. Que só tiveram um único efeito. O derrubar no chão. E ele rapidamente se levanta. Batman que ri, até mesmo levou tiros de alto calibre. De robôs criados por Lex Luthor. Por fim. Seu corpo é tão resistente que ele até mesmo levou tiros japões. Feitos de urânio. Que são feitos para atravessar tanques. Mas os mesmos mal atravessaram seu corpo. E em seguida. Ele recebeu até um taser de eletricidade. Batman que ri, é praticamente uma contraparte sombria do Batman convencional. Porém. É dito que o mesmo é mais rápido que o Batman do universo principal. Além de ter mostrado conseguir desviar de golpes do Batman. Mas infelizmente. Batman que ri, não tem tantos feitos de velocidade. Mas com a declaração dele ser mais rápido que o Batman principal. Podemos ser uma base da sua velocidade. Através do próprio Batman. Batman principal é dito ser muito superior aos atletas mais rápidos do mundo. O que é claro. Deixaria Batman que ri, muito mais superior ainda. Batman também se mostrou mais rápido que um carro para salvar uma idosa. Além de Batman também conseguir alcançar um trem em pleno movimento. Isso apenas falando do Batman convencional. E como Batman que ri, é superior a ele. Em velocidade. Ele provavelmente conseguiria fazer tudo isso com mais facilidade que o nosso mocegão. Mostrando o quão insano que é, a velocidade do Batman que ri. O corpo mais magro de Batman que ri. Dá um ar dele parecer ser mais frágil e mais fraco que os personagens. E parecer respectivamente mais fraco que a sua contraparte. O Batman principal. Mas isso é totalmente o contrário. Batman que ri. É quase tão forte quanto o nosso querido Batman da Terra Prime. Batman que ri. Se mostrou forte ao ponto de conseguir quebrar o pescoço de Coringa da sua terra. O que convenhamos. Não é um feito tão impressionante assim. Em outro momento. Batman que ri. Se mostrou capaz de machucar até mesmo. O Batman principal com seus socos mais convencionais. Além dele conseguir quebrar. Lápides que estavam presos a ele. Apenas caminhando. Agora vamos ver alguns feitos do Batman principal. Para dar uma complementada. O Batman convencional já conseguiu causar. Uma pressão de 100 libras na traqueia de um dos assassinos na corte das corujas. E 100 libras de pressão. É equivalente a 45 quilos. Agora imagina 45 quilos em cima da sua traqueia. Pra você ver se não é pesado. Além de Batman principal ser mostrado levantando 2000 libras. O que é equivalente a um peso de 97 quilos. Um absurdo de força. Mas agora que terminamos de falar do Batman que ri mais convencional. Por que não falarmos da sua versão mais insana. O cavaleiro mais escuro. Depois de reunir as suas forças para lutar contra a liga da justiça. Batman que ri. Acabou sendo morto pela mulher maravilha. Usando uma motosserra construída com partes do jato invisível. Porém. Batman que ri. Tinha um plano para caso isso ocorresse. Ele encontrou um Bruce Wayne. Que entrou em contato com o botão do comediato. E então trancou esse Bruce Wayne em uma máquina. O acidente resultante. Fez com que esse Bruce. Acabasse tendo os poderes do doutor Manhattan. Após esse Bruce se reconstituir. Batman que ri. Usou uma faca especial para lobotomizar o Bruce Manhattan. Antes que ele conseguisse a onipotência. Mesmo com Batman que ri morto. Seu cérebro ainda estava funcional. Então. Então. Seus subordinados recuperaram os seus restos mortais. E transplantaram seu cérebro para o corpo de Bruce Manhattan. Com Batman que ri em seu novo corpo. Ele alterou a sua forma para ficar mais escura. E então ficou conhecido como o cavaleiro mais escuro. Como o cavaleiro mais escuro. Batman que ri. Se torna uma entidade celestial. Extremamente poderosa. Ao ter os poderes do doutor Manhattan. E depois até mesmo. Absorve toda. A energia de todas as crises ocorridas na DC até então. Para você ver o quão insano estava Batman que ri. Com esses poderes. Ele até mesmo conseguiu recriar. Os 52 universos. Apenas abrindo a sua mão. Sendo superior até mesmo. Aos terrenes. Que são entidades da criação. Que estão até mesmo além da Sushal. Mas o que é a Sushal? Bom. A Sushal é a muralha da fonte. Que é a barreira sólida. Envolvendo todo o multiverso. Na muralha. Estão os gigantes Prometheon. Estátuas congeladas de deuses mortos. Seres cósmicos. Ou entidades tolas. Que falharam em tentar romper a muralha. E acabaram se tornando parte dela. Além da muralha. Está a fonte. A fonte. É um aspecto da presença. E parceiro da entidade mãe. Ela é entre aspas. A fonte de tudo que existe. Reverenciada até mesmo pelos novos deuses. Batman que ri. Como o cavaleiro mais escuro. Era superior até mesmo que a perpétua. Que tinha todas as infinitas linhas do tempo. Sobre o seu controle total. Além da mesma conseguir segurar. A super estrutura cosmológica da sua criação. Apenas com as suas mãos. A luta de Batman que ri. Com perpétua foi tão insana. Que eles lutaram por todas as facetas da realidade. E foi dito até mesmo que aquele confronto. Poderia colapsar todo o universo. De forma resumida. Batman que ri nesse estado. É um dos seres mais poderosos. De toda a cosmologia da DC. Sendo a prova viva. Que se Batman fosse maligno. E usar seu preparo. Sem um senso moral. Ele seria um monstro. Praticamente imparável. TDK também. Era rápido. Ao ponto de acompanhar velocistas. Como Jay, Barry e Wally West. Além de conseguir ficar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Com extrema facilidade. Batman com toda a certeza. É o personagem mais poderoso que passou no canal até agora. Podendo criar e destruir multiversos com extrema facilidade. Apenas abrindo sua mão. Um absurdo. Não acham? Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva. A sua inscrição vai ajudar muito. Para aumentar a quantidade de iluminatis nesse YouTube. Recado dado. Até a próxima.